E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Ainda esperei cê terminar pra você ter mais plato o verso, e eu te quebrar na onde eu fiz e é meu universo, só pra você entender que cê se atrapalha, isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá o meu guise! Aê, caralho! Vamos porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você me ver, já fala sem plaza, e nada por mim lá. Pirituba tá na casa, Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora, que eu vim pra me te tirar. Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar, me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira, só pra você me ver, mais um gol, e dá uma vez mais. Só pra você entender, e agora não é mais um gol, e naquele dia eu prestigiei o pocket show. Até porque você já se enfrenta, ganhei você usando a camisa do seu grupo, Fogo Alfavela. Aê! Eu fui fazer um pocket, cantei minha mix tempo inteira, ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira. Cala sua boca que cê só falou besteira, ganhou minha pinta depois da batalha, que antes cê nunca ia tê-la. Até porque cê sabe, pode pá, se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte, você pegou ela, muito obrigado, mas tá perdendo atitudes nobre. Palmas pra batalha família, aquele jeitão. É só dois. Muita vontade, tua rima na aldeia, já que eu tô com a dança na mão. Pra ducha, esse cara hoje, infelizmente, você vai sair por Adão. E eu tô balançando, mano. Antônio, te mostra que toda palavra é verdade. Cê já deu dor, nenê, tranque, nunca jogou. Pega a lança da atividade. Atividade, meu mano, cê sabe, cê é dedo duro. É vice-versa, é o príncipe da peça. A lança da antiga, minha do futuro. Põe a lança da antiga, minha do futuro. Olha só mano, então aceite. Já que é príncipe da peça, essa sujeira hoje para embaixo do tapete. Não, não, funciona desse jeito. Na verdade, ela é medo que você é o príncipe da peça. Roubei sua faca, acabou o seu tempo. Cê não pegou, né não? Nem tem como que Antônio Mataque na rede. Já se eu já morro, o jogo do príncipe da peça. Se eu quiser, eu corro pela aparência. Só que aqui conos eu deixei de exemplo. Foi isso mesmo, cê tá acabando. Ele achou que roubava meu tempo. Não tá no final, tava só começando. Agora cê toma de graça. Por isso que cê começa com graça. Mas no final vai quebrar que nem a taça. Achei seu cristalipão, só que seu conceito foi feio. Se o início foi uma merda, o fim não vai justificar o seu meio. Não, 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 não. Então abra sua mente para a expansão. Cama aqui pro professor nessa sala, então cê tá aqui sem explicação. Explicação só que você adora. Não é futuro, cê perde agora. Você falou pra eu abrir minha mente. Um poeta presente na caixa de Padora. Ei, mano, cê sabe que agora o leão te destrói. Porque eu acho que a tua tentação corrói. Minha mente brinda igual a joia, playboy. Hum, companhia é tipo poeta. Eu sou poeta machinal e estilo vagabundo. Se você abrir a faixa de Padora, meu irmão, você vai é destruir o mundo. Veja meu favor de voar. Não, né? Então você não acha. Aí, meu irmão, eu sou o gato de Schrödinger pensando mais fora da caixa. É que toda ação gera uma reação. Por isso que eu sempre fui verdadeiro. Se eu tô tentando destruir o mundo, eu tô revidando o que eles fez primeiro. Ei, cê tá entendendo, irmão? Por isso que eu nunca fui trapaceiro. O mundo já tentou me destruir. O feitiço virou contra esse feiticeiro. Esse é o Neo, eu trago estrutura. Eu sou o anel de Saturno, o ecossistema dessa cultura. De toda a expansão, de todo o campeão. Porque eu só tenho que ver a teoria da criação. Ele é próprio igual no turno, sua rima foi uma merda. Ele é o anel de Saturno e a boca que se externa. Mas, cê acredita que você só não grita. Não adianta se não agita, não tem nível, você só grita. Eu não grito porque eu sei MC. E gritar é presença porque tem que interagir. Falou que eu sou um vomido, para pra refletir. Vomito é verdade que você não aguentou, filho. É verdade, mas é que eu sou eficaz. Você grita, meu cochicho tá valendo muito mais. Agora, você sabe, você não é meu amigo. Eu posso passar a minha ideia cantando no pé do ouvido. No pé do ouvido é muita letra. Só que o jogador só joga no pé da letra. Aí, cê tá entendendo, eu é em categoria. Se eu tenho ouvido, eu sou da letra. Meu flow é caligrafia. Ele vai no pé da letra, só que nunca foi atleta. Minha lírica é o mais completo. Eu vou no pé que eu sou poeta. Aí, cê não tá entendendo a rima louca. Cê tá com a bola no pé, eu tô com a palavra na boca. Palavra na boca, ela tem malícia. E é por isso que isso é uma cultura. Ele quer ser uma poeta, só se for patrícia. Poeta, cê tem no nome, eu tenho nas escrituras. Ele tem nas escrituras, mas nunca foi homem para representar nossa cultura. Falou de paralícia, eu calmo com justiça. O inimigo é o Estado. Um detalhe é a polícia. Palmas, meu amigo. Que mal de pra... E aí, cê tem no nome, eu tenho no meu plano. Eu sou o maior campeão do que cê fez na minha vida. Minha irmã conseguiu em um ano. E aí, 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 e aí. Tá suado, meu parceiro. Eu tô tranquilão. Se eu correr aqui, ninguém te acredita. Se não, a vitória da sua parceira é fácil. Só que a vitória tá tomando que cê nos fita. Tá suado, faz o irmão, vai sentar. Isso no gatinho, então você apanha filho. Não gosta de trocar, vira, então vai trocar de lugar. Oh, oh, oh. Tô me fazer, sabe que na minha vida não é meu plano? Você fala, mas eu sou que tá na paz. Nada porque mano, ele fala, eu sei que não queimou de tudo. Ele sabe que ele vai comer, mas nós. Ele tá falando que a vitória dela lá na nos fita. Por isso nunca digo nessa voz. Então eu te digo que o trabalho é em conjunto. Por isso que a minha vitória é vitória para nós. Presta atenção que agora sua mente é burra. Ela ganhou a de quarta, porque a de segunda só toma surra. Ei! Você tá ligado assim na parada? Sinceramente, faz alguma coisa da família. Depois que você se chama minha caminhada. Rapazer, tá ligado nessa fita? Que eu sou soldado, eu não fico na tenteira. A diferença é que você falou uma dita. E eu te explico uma dita de uma albera. Você falou, ganhou a de quarta. São de segunda, faz de brinquedera. É que pra mim não é subir aqui em cima. Pode que faça tudo no gênera. Demorou, eu sei que ia assim na parada, não assustou o fogo. Mas não adianta você nem se crescer na batalha. Se torna a vitória dos outros. Passa agora, embora. Sabe por quê? Eu vou ter que se matar. Realmente, se ganhou a viola pra caralho. Se mandar passar na galharia, se o prato não tivesse lá. Ué! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Aí, parceira, sem maldade, você está mostrando. As mina que estourou, correu, não ficou no lamento. Mas o seu próprio corre vai chorar pra bem tentar. Eu não tô chorando, eu não tô chorando. É isso aí, que redunda. Até porque te o colo, que a ideia não é torta. Eu não tô chorando e brinca não me importa. Você emina a cena e cheguei com o pé na porta. Aí, você toma um corre, só salva a sua vida Só fez isso mesmo, hip-hop move Já era, você tá ligado, eu fiz colacho Só não vai morrer porque é desfilado, tem canto e prazo Corra muito engraçado, mano sem tal Por isso que a cora na batida mais que disparou Você fala que eu sou recorre e se salve minha vida Então você me diz o que você fez, como você parou Mas veio o rimo a direita, mandando uma proposta Toda hora sem se emocionar ou na resposta Veio com os pé na porta, pra mim foi uma bosta A porta tava aberta e você caiu de costa Eu não tenho criança função, essa até que chama chão Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão É muito engraçado, eu te digo na função Fala que eu sempre perdi, cadê o maior campeão E agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão, cadê o MG? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui O presente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato esse MC Você é o futuro, então é coerente Então olha no meu glória, os que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha esposa Tira a morte da vida O que eu perdi na semana passada Por isso que agora que eu vou te explicar Fazer falar muito só que vocês sabem que na sua mente eu vou te matar Eu que sou a morte e eu tava nas suas voltas Agora eu tô na frente e eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra troncar Viraram me matar e vários tentaram Liga lá pro meu fondeiro e pergunta quantos tentaram Tentaram te bater, por isso que já não viu Vou limando aqui no trap, o goback e o outro Perguntar quantos tentaram E se você não viu eu não ligo pra quem pensou Porque a Levi se conseguiu A Levi se conseguiu Mata a SNC Se tivesse conseguido eu não estaria aqui Sabe por que minha parceira você sonha Parabéns Hoje você conseguiu Passar vergonha Passar vergonha Passar vergonha Passar vergonha